...de Alexandre Garcia. Alexandre, o governo aí está com essa suspeita de sabotagem, esses indícios de boicote, isso é crime? Pois é, eu vou repetir a pergunta, seria crime inscrever-se num programa com a intenção de desistir? Crime de boicote? Sabotagem? Ou seria truculência considerar isso um caso de polícia? Ou, por outro lado, uma irresponsabilidade de movimentos médicos de não deixar lugar para quem queira ir realmente para o interior? Mas ir para o interior resolve? O fato é que não ter reagente para um exame de laboratório, ou um tomógrafo para certeza de diagnóstico, ou luvas do tamanho certo para fazer uma cirurgia, ou uma simples sonda, ou um aparelho para auscultar um feto, ou antibiótico certo, isso não é exclusividade de lugares distantes. Falta isso em hospitais públicos de grandes cidades. Sim, faltam médicos se dedicando aos confins, mas o Estado precisa fazer a parte dele para poder exigir dos médicos. E entre uns e outros está o paciente e a Constituição, que estabelece que saúde é direito de todos e dever do Estado. Para muitos que não podem pagar, isso é letra morta, como mostra a realidade dos noticiários de todos os dias. A medida provisória do Mais Médicos já está sendo contestada no Supremo. A Constituição exige urgência para justificar medida provisória. E a MP se refere a questões que começam em 2015 e só entram no cotidiano em 2021. O ministro Joaquim Barbosa já pediu explicações ao governo. Ao Mais Médicos deveria corresponder um Mais Meios para a Saúde. Obrigada, Alexandre. Chico, Renata. Atenção, a gente tem uma boa 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 Obrigado.